Aê DJ, solta aquela aí do Honey, alô galera, valeu, é nóis Quem lança essa? É o MC Honey, cria da comunidade, lançando com mudão Taca o chicrete na boca, mulher, martiga devagar Lambi, 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 chupa, 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 chupa Lambi, 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 chupa, 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 chupa Hoje, hoje, hoje é o bis, mulher Quem lança essa? É o MC Honey, cria da comunidade Lambi, 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 chupa, 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 chupa Lambi, 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 chupa, 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 chupa Você quer tomar umas pó ou quer tomar uma scalpite? Geladinha, tem a brama, Red Bull e também a escariol Hoje é o bis aqui na comunidade Quando o Honey tá chegando, quando o Honey tá passando Ela fica tudo olhando, o cara é bravo, o cara é cria O cara é bravo, o cara é cria Elas correm de lá, elas correm de cá E começa aqui dançar Abre a passarela, deixa as mulher passar Vou ficar de camarote, de boné pra trás Eu não tenho cordão de ouro, mas tenho relógio Elas fica tudo louca, vem tudo dançando Elas fica tudo louca, vem tudo dançando Quem lança essa? É o MC Honey, cria da comunidade Lançando com o mundão Taca o chicrete na boca, mulher, martiga devagar Lambi, 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 chupa, 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 chupa Lambi, 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 chupa, 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 chupa Hoje é o bis, mulher Quem lança essa? É o MC Honey, cria da comunidade Lambi, 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 chupa, 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 chupa Lambi, 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 chupa, 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 chupa Você quer tomar umas pó ou quer tomar uma escalpite? Geladinha, tem a Brahma, Red Bull e também a escariol Hoje é o bis aqui na comunidade Quando o Honey tá chegando, quando o Honey tá passando Elas fica tudo olhando O cara é brabo, o cara é cria O cara é brabo, o cara é cria Elas correm de lá, elas correm de cá E começa aqui a dançar Abre a passarela, deixa as mulher passar Vou ficar de camarote, de bolinha pra trás Eu não tenho cordão de ouro, mas tenho relógio Elas fica tudo louca, vem tudo dançando Elas fica tudo louca, vem tudo dançando Elas fica tudo louca, vem tudo dança Obrigado.